senhoras e senhores sejam bem-vindos de volta aqui ao canal marcha o seu canal de games aqui do YouTube se você curte esse tipo de conteúdo não se esqueça já vai deixando aquele like monstro compartilhando com seus amigos isso ajuda muito o crescimento do canal e se você tá chegando agora tá gostando do que tá vendo pare de perder tempo e se inscreva beleza bora lá para o vídeo de modo primeiro carreira com o PSG tá que ela entrou um monstro aí vai que vai o que eu não sei o que não E aí Eu já falei pra vocês que eu gosto muito do Mortal Kombat, né? Tomar um café Eu gosto pouco, se liga aí Pouquinho, 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 mano Se quiser trocar ideia comigo, já sabe, né? Minhas redes sociais estão na descrição, corre lá Clica, você vai ser redirecionado sem trabalho nenhum Facinho, 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 para de enrolar, Marshall Bora lá pro vídeo, pô Como vimos no finalzinho do vídeo anterior Se você acompanhou, obviamente, até o final Você viu que o Griezmann garantiu o prêmio de melhor jogador aí Do mês de janeiro Está aqui, ó, na tela de notícias, beleza? Agora, o primeiro jogo do vídeo de hoje É pela Ligue 1 A gente vai jogar em casa contra o Bordeaux O Bordeaux vem na sétima colocação Então, nada de simulação Bora pro jogo Eu vou jogar aqui com o uniforme número 1 Eles vão com o uniforme número 2 Que, apesar de ser bonito pra caramba, hein, mano? Muito legal Gostei do patrocínio, o jeito que é escrito ali, ó Muito top Bora lá com eles de uniforme Número 2 A tática que eu vou usar hoje, rapaziada É essa mesmo É... eu vou trocar aqui o Lo Celso Novamente, eu preciso fazer isso antes Pra não ter que ficar fazendo todos os jogos Casemito Casemito Vem jogando bem pra caramba Vem jogando um bolão aqui, mano Então, se liga, a gente vai com Kane Griezmann, Neymar, Mbappé Casemiro, De Jong Marquinhos, Kimpé e B Grimaldo e Arnold nas laterais Bupou no gol A gente vai jogar em casa no Parque de Princes Lendário Cinco minutos nublado 21 horas Bora lá Vamos vencer o Bordeaux Eu, Thiago Life, estou sentando em Paris Diretamente do Parque de Princes Para a sua telinha Hoje tem, hoje tem Paris Saint-Germain Contra o Bordeaux Olha aí, molecada Com a vitória em cima do Lyon No vídeo passado A gente conseguiu abrir uma boa diferença Nos pontos A gente está bem tranquilo Ele na liderança do campeonato Pelo menos por enquanto Depois da hora que a gente terminar esse jogo A gente vai lá dar uma olhada Como é que está a classificação Beleza? Vamos rolar a bola aqui para o primeiro time Então o jogo em casa 0x0 Rola a bola A bola é nossa Olha o Kane Abriu De Jong Mandou a bola um pouco mais atrás No Casemiro Casemiro tentou jogar com o Neymar Neymar ficou embaçando ali, rapaziada Agora o Griezmann mandou O Griezmann mandou a bola para ele Neymar Trouxe para o meio Cruzamento Buscando o Casemiro Fica bravo Fica bravo o Casemiro Que a bola não entrou Se liga aí Belíssima jogada Do Casemiro Cabeceou bonito, hein? Foi por pouco Olha o Kane Viu bem a subida Casemiro Bolão Do Neymar Vai Neymar Cavadinha do Neymar Nossa senhora, mano Que bolão do Casemiro, hein? Bola no Griezmann Mandou a bola Mbappé Fez a jogada ali Deixou o marcador no chão De Jong Griezmann Protege Protegeu bem Protegeu bem Isso Olha aí Olha aí Olha a jogada saindo Passa De Jong Passa De Jong A bola pra ele De Jong Faltou um pouquinho De velocidade ali Pra ganhar a bola do marcador Mas a bola Continuou com a gente Olha o toque Do menino Mbappé Que passe foi esse? Olha aí a roubada De bola do Griezmann Bola com De Jong Tem espaço Casemiro vem chegando E a bola do Casemiro Casemiro entrou muito bem nesse time Cara Apoia Bloqueia O cara é mito demais 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 Vamos mandar esse escanteio Vamos mandar aquela bola no primeiro pau Buscando ali o Harry Kane A bola é pra ele Kane na trave De gol Mais uma bolada na trave Eu não acredito Voltou A bola voltou Com o Marquinhos Neymar Olha aí Neymar viu a subida aqui Do Grimaldo Cruzamento na área Pro Griezmann A bola vai sobrar Casemiro tentou mandar a bola na área Olha aí Velho do céu Quase que o Mbappé pega A gente tem um lateral ofensivaço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A bola voltou Mbappé Olha aí A bola era no Neymar Saiu de lá o goleiro Rapaziada É o seguinte Mano Griezmann tá cansado Eu vou colocar Eu vou inverter Eu vou colocar ele lá na área Vou tirar o Kane dessa vez Vamos entrar ali Com o Kai Havertz No meio Vou tirar também O Mbappé Eu vou colocar o David Neres Ali no lugar dele E vou colocar Quem mais que eu vou pôr aqui Acho que eu vou colocar o Los Celso Mano Los Celso Não Los Celso não vai entrar por enquanto não Vou deixar o time assim por enquanto E bora lá Pro segundo tempo Bola no Neres Havertz Neres Griezmann Olha o Neres subindo Vamos David Neres Vamos Neres Será que você vai fazer o seu primeiro aqui no PSG Moleque Bateu bonito A bola voltou Recuperou o Neres Trouxe pro meio Vai bater de novo Batou no meio Em cima do goleiro David Neres Olha a bola dele com o Griezmann Neres Tem a Nossa Jogada individual do Neres Olha ali moleque Vai sair o gol Havertz Meu Deus Caramba O David Neres Entrou a fim de jogo Entrou a fim de jogo Vamos mandar a bola com o Neymar Bola na área Casemiro Tava lá A bola vai sobrar aqui Com o Grimaldo Se liga A marcação tá em cima Grimaldo bateu Nossa Bateu bonito no cantinho Cara Bonita bola Bonita bola Bonita defesa Rapaziada Só me falta essa Escanteio 93 minutos Se liga a bola no Neymar Buffon Tira de lá Batida Ui cara Só faltava tomar esse gol No finalzinho né mano Esse placar não foi justo A gente perdeu gol pra caramba Perdemos gol pra caramba Bolada na trave Bola pra fora Se liga aí 14 finalizações Contra 5 Os caras não acertaram Nenhuma Não acertaram Nenhuma finalização A gente acertou 9 9 pro gol Ou seja Trave e goleiro Em 9 ocasiões Cara 0x0 Não é um péssimo resultado Obviamente Somamos um pontinho aí Mas Poderíamos Sim ter saído daqui Com a vitória Bora pro treininho Da semana Molecada C A A C C É Não foi de todo mal não E olha ali o Kai Havertz Quase de 83 Quase de 83 hein Então como prometido Tá aí na tela A tabela Do campeonato Francês Rapaziada Ligue Com o Forama Tá aí ó PSG Vem na liderança aí Com 53 Ponto Marcelino Vem em segundo Com 45 Lyon Atrás Com 44 Nisse Toulouse Bordeaux State Reinais E Amiens Vem aí Nas posições Subsequentes Beleza Bora lá então Que agora É a nossa estreia Nas oitavas de final Aqui da Champions A gente vai jogar Contra o Bayern Cara Contra o Bayern Oitavas de final Da Champions League Bora lá então Molecada Que Deus nos ajude Que a gente vai jogar Contra o Bayern Na UEFA Champions League Obviamente que eu vou jogar Aqui com o uniforme preto Da Jordan E eles vão jogar Com o uniforme vermelho Que é pra não haver Nenhum tipo de confusão Se liga aí Eu vou jogar novamente Nessa tática aqui O time vem jogando Bem assim Cara Galera tá um pouco Cansada Mas esse jogo aqui A gente não pode Moscar né cara Então Bora lá Lendário Cinco minutos O tempo tá nublado A gente vai jogar em casa É oitavas e final Da Champions Se liga aí Molecado A gente vai cortar Rapidinho aqui Então pra gente Não sermos prejudicados Aqui por causa Da música da Champions Tudo cortado Vamos lá PSG Vamos jogar bem Rapaziada Vamos jogar bola Vamos tentar Essa vitória Que a gente precisa Muito pra gente Dar continuidade No nosso sonho Da nossa primeira Champions Rola a bola Primeiro tempo Zero a zero A bola é nossa Vamos PSG Olha a bola Nossa mano Que bolão Que bolão Do Griezmann Mbappé Cruzamento Olha o Neymar E a virando É um voleio Vamos lá Escanteio Escanteio É uma jogada boa Aqui pro PSG Harry Kane Vai Harry Kane Yeah Olá Harry Kane Boa Sete minutos Abrindo o placar Mano do céu Poderia ser melhor Meu amigo Eu digo que não Não poderia ser melhor Cobrança de escanteio Do Neymar Harry Kane No primeiro pau Olha ali cara Subiu Cabeceou Bonita bola Bate na trave E entra Harry Kane Abrindo o placar 1 a 0 Pro PSG Aqui nas oitavas De final da Champions Molecada Olha o AP Trouxe a jogada Até o Arnold Arnold vai cruzar Lá no segundo pau O Neymar Tá livre Tá sozinho Eu vou parar de jogar Eu vou embora Caramba Caramba Não acredito Não acredito Acho que apareceu Mal Caramba 2 a 0 2 a 0 2 gols em seguida Que cruzamento do Arnold Nos pés do Neymar Olha aí a jogada Com o Mbappé Arnold subiu Cruzou O Neymar Tava sozinho Olha ali cara O Neymar quase perde o gol Ainda chutou em cima do goleiro Então foi um chute Olha aí o Karate Caramba Caramba E Neymar Nossa senhora Deu na cara do goleiro O goleiro ficou desacordado Ali 2 a 0 Rapaziada 2 a 0 Olha o Soares Molecada Bola no Soares Tira de lá Boa Boa Casemiro Boa Olha aí a bola Olha aí a bola Olha Griezmann Isso Vai Neymar Sobe Neymar Vai na velocidade meu irmão Vai na velocidade meu irmão Tem o Kane Tem aqui Quem tá subindo aqui é o Grimaldo Vamos 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 PSG Vamos PSG A bola do Grimaldo Tentando ali Acho que era o Griezmann Que ele queria no meio ali Não conseguiu A bola não chegou nele Agora a gente vem aqui ó Se defendendo do contra-ataque Aqui do Bayern Molecada Lembrando que o Luizito Soares Saiu do Barcelona E tá aqui hein mano Ele tá aqui Tem que tomar cuidado Com essas bolas aqui Isso Boa Boa Arnold Boa Arnold Olha a bola Ramos Rodrigues Vem chegando Vem trazendo o Bayern Pro ataque Boa Casemiro Casemiro atrapalhou a jogada PSG segura Marca bem Olha a bola Ramos Rodrigues Soares Ai Thomas Miller Nossa cara Thomas Miller Diminui Pro Bayern Pro Bayern Aqui molecada Se liga aí Olha cara Fiz até a falta ali Não consegui parar a jogada Thomas Miller Recebeu e bateu Bonito no canto ali Do Cofon Indefensável 2x1 Cara 2x1 Olha o Mbappé Belíssima recuperação Do Mbappé Tem agora aqui Casemiro Casemiro Tem espaço Bate Bermão 1x1 E Neuer 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 Vamos tentar aquela jogada aqui no primeiro pau Dessa vez Harry Kane Olha lá A cabeçada Nossa Eu não acredito Eu ia gritar o gol com o Griezmann Cara Caraca Meu Deus do céu Que jogo é esse meu amigo Eu quero ver esse replay Cara Não vai nem mostrar o replay Sacanagem Quase saiu o gol aqui do PSG Molecada Grimaldo Griezmann Tocou a bola Kane Faz a proteção Tem aqui Tá chegando o De Jong A bola sobe pra caramba ali Passa perto Olha a bola do Casemiro pro Grimaldo Tem o Harry Kane no meio Tem o De Jong subindo A bola é pro De Jong Vai meu irmão Vai meu irmão Tem aqui Isso Bolão Bolão Vai Bappé Vai Bappé Bateu bonito Tira de lá Neuer de novo Cara Neuer tá um monstro hoje Cara Você é louco Quantidade de bola Que o Neuer salvou hoje É impressionante Olha a bola Casemiro Cruzamento Na hora E Bappé 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 Bora ali Dá um abraço Dá um abraço Do Casemiro ali Que isso Meus manos Olha aí O cruzamento Do Casemiro Bappé Protegeu O corpo ali A marcação Ficou atrás Nas costas Não pode né Cara Olha que falha Da marcação Do Bayer Bateu bonito Pra caramba Sem chance Pro Buffon Ai mano Vamos lá Vamos lá 3x2 Olha aí O Kane Bolão do Kane Pro Griezmann Vamos Griezmann Sua última bola Antes de sair Griezmann Fez o corte Trouxe pro meio Olha que bolaça Do Griezmann Bateu bonito Neuer Neuer Monstro demais Esse Neuer Você tá maluco Meu irmão Quantidade de bola Que o Neuer pegou É descomunal Cara Descomunal Ih rapaz Ih rapaz Olha o Miller Vem chegando A bola Kimpembe Tira de lá Kimpembe Bolão Arnold Sobe Sobe Mbappé Isso Mbappé Isso Mbappé Olha aí Olha a jogada saindo Rapaziada Tem aqui Casemiro Achou bonito Vai Nermay Faz o seu Neymar Neuer Pega mais uma Caraca Hein Se liga aí As substituições Estão sendo feitas Aí rapaziada Vamos renovar O fôlego Do meio de campo Aí Aí Arnold Mandou Mbappé Opa 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 Não deixa não Deixa não Isso 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 Bappé Isso Bolão Bolão pro Arnold Arnold trouxe Linha de fundo Vai mandar na área Escanteio Não é escanteio Cara Impressionante Impressionante Os caras conseguiram ainda Tiro de meta Faltando três Cara Tentando enrolar com a bola Lá no campo de ataque Olha o Los Celso Bolão Kai Havertz Vai Ai Eu esperei demais O Neymar tava impedido Não dava não E pior que não Tava impedido Eu pensei que o Neymar Tava impedido Eu até chutei Você é louco Vamos lá Vamos esgotar um pouco Do nosso tempo Aqui no campo de ataque Mbappé Ayriss Bate pro gol Meu irmão Bateu O Neuer Faz a defesa Final de jogo Rapaziada A gente consegue Uma vitória Maravilhosa Três a dois Uma vitória Na verdade apertada Foi um jogão De bola aqui Mas a gente tem Uma boa vantagem Aqui pro jogo De volta Cara Que maravilha Vamos dar uma olhada Como é que ficou Se liga Três finalizações Olha os caras Três finalizações As três foram pro gol E os caras acertaram Duas 15 finalizações Do Paris Saint-Germain Oito certas Dessas oito O Neuer Na boa Na boa Na boa O Neuer salvou Mas fora os gols O Neuer salvou Mas as três Salvou muito Neymar foi jogador Da partida Nove e meio Pra ele Cara Segue o sonho Juventus Molecada Se liga aí Meteu 4x1 No Porto Bora pro terceiro E último jogo Do vídeo de hoje Contra o Saint-Etienne Molecada E é o seguinte Eu vou jogar com um time Um pouco diferente Hoje Vamos selecionar aqui Uniforme Eu vou de número dois Os caras vão de Alternativa E é o seguinte Mano Vamos colocar essa rapaziada Toda pra descansar Aí ó Kane tá descansado Vamos tirar o Griezmann Vai entrar no lugar dele O Kai Havertz Lo Celso vai entrar no lugar Do De Jong O Rissi Rice Sei lá Vai entrar aqui no lugar Do Casemiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui também Cadê 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 O João Félix Ali no lugar Do Neymar Junior David Neres No lugar Do Mbappé E eu vou colocar também O Kerrer O Kerrer vai jogar aqui No lugar do Marquinhos Tá um pouquinho mais cansado A Areola também vai jogar Cadê a Areola Vamos colocar a Areola Pra jogar aqui Molecada E acho que só né Ah vou colocar o Bernat Também aqui Na lateral esquerda No lugar do Grimaldo Que também tá um pouco cansado Arnold Kimpembe Fica E vou colocar o Dagba Também aqui No lugar do Arnold Pra ele descansar Vai ficar só o Kimpembe Acho ali De titular Somente o Kimpembe Molecada Bora lá então Com o time Bem reserva Bem reserva Dos titulares aí Somente o Kimpembe E o Kane Vai jogar Beleza Bora lá Cinco minutos Lendário O tempo tá chuvoso A gente vai jogar Fora de casa Bora lá Rapaziada No aquecimento aí Molecada Vamos cortar Vou aproveitar Vou cortar aqui Vamos lá Vamos esperar um bom resultado aqui E bora lá Que a bola é deles Preciso parar de bora lá Falei bora lá pra caramba Dessa vez João Félix com a bola Kai Havertz Harry Kane Olha o João Félix Recebendo a bola Vai João Félix Vamos João Félix Fez a jogada individual Tentou atrasar Achou o Rice aqui Olha aí O Celso Pra bater Bateu prensado A bola vai pra linha de fundo É uma belíssima oportunidade Cuidado pra gente aqui Com o nosso queridíssimo Harry Kane No primeiro pau Bola pra ele Olha aí Quase que ele conseguiu a cabeçada A bola sobrou Riz Vai o Celso Cruzamento Pegando ali o David Neres Bola nele Voltou Bonito Passou perto Harry Kane Harry Kane Com o David Neres Harvard Quer dizer Contrário Olha aí O PSG chegando Da Guibá Cruzamento na área Uia Quase que o Harry Kane Consegue pegar essa bola Escanteio Molecada Escanteio Aquela bolinha lá Linda No primeiro pau Buscando o Harry Kane Subiu Tira de lá a zaga A bola vai voltar João Félix Cruzamento na área Olha aí Agora a chance Quase que a bola chega De novo Mais um escanteio Bola aqui no primeiro pau David Neres Que tava selecionado ali Agora não era o Kane A bola vai sobrar Sobrou aqui com o Bernat Bernat tem espaço Bola com o João Félix Olha o João Félix Que louco mano Perdei uma bola Olha o Kane Bolão Rice pra bater pro gol Olha a bola Sobrou com o Kane Cala moleque O Rice bateu pro gol E consequentemente Na sobra de bola ali A zaga moscou Cara Que despertaço Se liga aí Olha aí cara Na verdade não moscou não A bola bateu no zagueiro E voltou Voltou pro Kane Voltou nos pés Do Harry Kane Que bateu bonito Cruzado por debaixo Da perna do Dante ali Fazendo 1x0 Pro PSG Rapaziada Que gol cagado Olha o João Félix Belíssima A jogada individual Do João Félix Trouxe pra linha de fundo Cruzamento No segundo pau Tira de lá A zaga de peito Não tinha ninguém ali Mano A jogada foi bonita Moleque tem categoria Agora aqui ó David Neres Harry Kane Tentou mandar na área Não deu certo A bola dele Voltou Olha o Neres Fez a jogada individual Neres Cruzamento De novo Tira de lá a zaga Novamente Rapaziada Se liga aí 92 minutos Olha a chance Que os caras tem Pra jogar a bola na área Vamos tirar Vamos tirar Tira de lá No soco Pressão total Aqui pra empatar O jogo no finalzinho Vamos fechar Boa Boa Bate fora Da Iberna É isso É isso aí Rapaziada A gente consegue A vitória Com o time em reserva Aqui cara 1x0 3 pontos 3 pontos 3 pontos Com o time em reserva Aqui Belíssimo Belíssimo Gol do Kane Ali Que tava esperto Conseguimos a vitória Por 1x0 E se liga aí Mano Duas finalizações Do Saint-Etienne Contra 9 Do PSG Harry Kane Jogador da partida 3 pontinhos somado 3 pontinhos somados Pra gente aí E você gostou Do vídeo de hoje? Se gostou Por que você não se inscreveu? Para de perder tempo Se inscreve cara Deixa o like aí também E se possível Ajuda aí A compartilhar O vídeo Nas redes sociais No Whatsapp Em qualquer lugar Que você puder Pra gente Continuar crescendo Beleza? Vou terminar o vídeo Por aqui Muito obrigado Pra você Que assistiu Até o finalzinho Grande abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintal